E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Coelhinho do mal. Olá, Ana! Recentemente descobri o seu canal e desde então todos os dias assisto pelo menos um vídeo seu. Muito obrigada! O meu nome é fulana e a história que vou contar não é minha, mas do meu irmão fulano. Aconteceu em meados de 1997. Nós morávamos em uma casa construída na década de 80. Os azulejos do banheiro estavam ocos e alguns já haviam até caído. Meu irmão, com seus 8 ou 9 anos, relatava que quando estava no banheiro, na janela ele sentia que alguém o observava. E depois de um tempo, começou a ver um coelho demoníaco, com olhos vermelhos, horrível. Ele ficava na janela observando o meu irmão. Isso acontecia somente com ele, tadinho. E ele saía desesperado do banheiro e dizia que era o coelhinho do mal. E essas aparições continuaram até o momento em que os meus pais reformaram o banheiro e aí o meu irmão diz que nunca mais viu. Eu nunca duvidei, pois sempre acreditei no sobrenatural. Pois bem, em 2006, eu já adulta, trabalhando, um certo dia conversando com uma colega de trabalho, começamos a contar coisas estranhas que já havíamos presenciado. No caso, eu já vi muita coisa também, mas qualquer dia eu mando um relato meu. E então, eis que a fulana começa a falar de um coelho que ela descrevia como o coelho do mal. Esse coelho aparecia para ela e tal, exatamente como o meu irmão descrevia. Na hora eu congelei, meus olhos se encheram de lágrima. E naquele momento eu tive a certeza de que não era a imaginação do meu irmão, pois como seria possível duas pessoas distintas que nunca se viram relatar o mesmo acontecimento, da mesma forma, com as mesmas descrições? Enfim, muitos anos se passaram e às vezes eu brinco sobre esse coelho e o meu irmão não se sente bem, não. Ana, obrigada por ler o meu relato. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. E gente, o que será esse coelho? Ela também viu a outra moça? Alguém mais aí já viu um coelho do mal? Perseguindo, observando? Será que é um tipo de forma pensamento? Alguma entidade? O que que é? Digam aí, compartilhem conosco a sua história. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau, tchau.